Salve, salve, Massacoral! Santa Cruz é o mais querido na área, mais uma fala sobre Santa Cruz. Nesse vídeo aqui, o pré-jogo entre Santa Cruz e Central, sem dúvida nenhuma, o jogo mais importante do Santa Cruz no ano. Vale e vaga na série D do ano que vem, vale e vaga numa semifinal contra o Sport, dois jogos. A gente vai mostrar tudo aqui, a ação do Santa Cruz para esse jogo, vai ter balão inflável, liberou superior, enfim, vários assuntos aqui. O Santa Cruz distribuiu o ingresso no Morro da Conceição, parcial de ingressos, como vai ficar se a gente passar, enfim, vários assuntos para a escalação. Mas antes de começar, a gente vem aqui para a Bete Nacional, meu amor, a Bete do Santa Cruz mais querido, que já está com o jogo do Santa Cruz aqui, né pessoal? Você clica no link aí dos comentários, você vai nos comentários, vai estar lá o link fixado, você clica, se cadastra aqui, depois você está a partir de R$1,00. Santa Cruz não só tem vitória, empate ou derrota, né pessoal? Tem vários aqui, o Santa Cruz está pagando R$1,55 pela vitória, o Santa Cruz é o favorito do jogo, o Central está pagando R$6,72. Mas você pode vir em outras possibilidades aqui, ambos marcam, está pagando R$1,91. Essa aqui é uma boa cotação na minha opinião, o Santa Cruz ganha o jogo, mas ambos os times marcam. Eu estou apostando em 2x1, 3x1 para o Santa Cruz, se o Santa Cruz botar, se você colocar R$10 aqui, volta R$34. Se você colocar R$20, R$68 você volta, se você colocar R$50, volta R$171. Se você for no resultado final, o Santa Cruz ganha o jogo e ambos os times marcam, o Santa Cruz ganha o jogo, mas o Central também faz um gol. A gente sempre leva gol, nossa defesa não é tão sólida. Então pode ser uma boa aí, essa odd aqui para você. Então, clica nos comentários, vem-te embora fazer a tua e quem sabe colocar um dinheiro no bolso e é isso. Começar a falar do jogo. O Santa Cruz já postou o videozinho dele aqui, né? Hoje tem Santa, tal. Aí bota aqui, né? Capaz Pernambucano, 4h30 da tarde, Arruda, TV Globo, a transmissão. Aí faz aquele videozinho, a gente também já colocou nossa arte aqui na página. Aquela arte simples lá que a gente está botando ultimamente. E tem o jogo, né? Já está aqui, a cotação na Globo também. E Santa Cruz está fazendo muitas campanhas para esse jogo. A comunicação está trabalhando muito nesse jogo aí, para esse jogo. E está fazendo um... Está cedo, já podemos ir para a Vinda Beberibe, Santa Cruz Futebol Clube, para receber o Expresso Coral. Vai ser amanhã, às duas e meia, o Expresso Coral. Quem for, fica lá na frente, já vai mais cedo. Santa Cruz também postou. Preparem-se, né? Torcedores, amanhã o patrocinador do clube vai distribuir 10 mil balões infláveis brancos para os que estiverem no setor arquibancado inferior do Arruda. Vamos colorir o estádio e mostrar nossa paixão pela Santa Cruz. Já está sendo confeccionado lá, né? Os balões. Estão sendo confeccionado lá. Isso é aqueles balões infláveis, né? Para o cara ficar segurando assim. Então, o patrocinador vai bancar aí. Para a torcida ficar mais bonita. Novidade, né? Liberaram na Superior. Teve a vistoria, tal. Liberaram na Superior. O ingresso da arquibancada Superior é 20 reais. Vamos ou bora? Parece que liberou 12 mil. Já está vendendo aqui no ingresso SA, né? Arquibancada inferior. Arquibancada Superior. Preço único, 20 reais. Mais 3 da taxa do site. 23 reais. Quem quiser ir para a Superior vai ficar lá em cima. 23 reais pelo site. Ou você vai comprar lá na hora amanhã. Vai enfrentar uma fila. Mas só não pagar a taxa do site. E é isso. Superior liberada. Parece que foi 12 mil. Não vi direito ainda. Mas parece que foi 12 mil. Aí postou aqui no novo. Nós somos o povo. Nossa essência é a do povo. Caminhamos juntos. Amanhã veremos o Morro descer. A Ruda lotada. Santa Cruz foi lá no Morro da Conceição. Hoje distribui ingressos, pessoal. Sem ingressos, se não me engano. Foi distribuir para a torcida. Para o pessoal que não tem condições. Não é pessoal de comprar o ingresso. Que realmente não tem condição nenhuma. Existem pessoas assim que não tem dinheiro para comprar o ingresso. Se comprar o ingresso vai faltar outra coisa dentro de casa. Aí o pessoal não vai deixar. Muita gente deixa também. Mas muita gente não tem condições. E não vai. Aí o Santa Cruz faz essa ação. Para dar ao torcedor a dignidade de ir para o jogo. Parcial. O Santa Cruz colocou aqui o Marquinhos Puxador. Que é o Puxador da Inferno Coral. Da Explosão Inferno Coral. Marquinhos Puxador trazendo a atualização. Já somos 14.144 reticolores confirmados. Vamos juntos na ação. Então quase 20 mil ingressos vendidos de forma antecipada para o jogo de amanhã. Eu acho que amanhã deve bater a casa dos 30 mil. Será pessoal? Acho que bate próximo dos 30 mil. Não acredito em 40 mil. Não acredito. Mas eu acredito nos 30, 30 e poucos mil. Com certeza com a abertura da Superior. A galera vai para o jogo sem dúvida nenhuma. E vai para esse jogo. É o Marquinhos Puxador falou aqui. Salve rapaziada. Marquinhos Puxador na voz. Rapaziada. Queria passar aqui para avisar que somos 19.144 tricolores confirmados amanhã no Estado do Arruda. Rapaziada. Quem for amanhã para o jogo. Vá na intenção de torcer os 90 minutos. E apoiar o Santa Cruz na vitória que é só o que interessa. Tamo junto. Quem sacou de nós. É isso rapaziada. 19.144 ingressos vendidos até o momento. Então vai ser casa cheia. A torcida do Santa Cruz costuma comprar ingressos de última hora também. Então acredito no público muito bom aí. Para o jogo de hoje contra o Central. O Santa Cruz também hoje. A última preparação. Eu fiz essa resenha aí. O elenco todo lá. Fizeram esse vídeo aí. Acho que isso aí foi uma foto também. Deve ter dado fotos. Todo mundo. O elenco todo completo aqui. Todo mundo. Todos os jogadores que fazem parte do elenco. Estavam aí na imagem. E é isso. A tabela. Como ficou a tabela. Uma quarta de final. Foi Náutico e Afogados. O Náutico ganhou 2x0. Com isso. Tirou a possibilidade do Afogados conseguir a vaga na Série D. Lembrando que o Central conseguiu a vaga na primeira fase. O Central. O Retro conseguiu a vaga na primeira fase. Foi o segundo colocado. Resta uma vaga para a Série D. Que o único concorrente de Santa Cruz era o Afogados e o Central. O Náutico já tem divisão. Claro. E na próxima fase já estão Esporte e Retro. Já estão Esporte e Retro. O Retro já sabe o seu adversário. Que vai ser o Náutico que ganhou do Afogados. E agora o Santa Cruz depende somente dele. Para conseguir a vaga na Série D. E consequentemente ir para a semifinal do Pernambucano. Está aqui o Esporte esperando. Santa Cruz ou Central. Santa Cruz passando. Santa Cruz Esporte dia 9. Esporte Santa Cruz dia 16. São dois jogos da semifinal. Então Santa Cruz depende só de si. O Afogados já foi eliminado. Já foi eliminado do campeonato. Não briga mais para a vaga na Série D. Só o Central. Então Santa Cruz e Central brigam pelo mesmo objetivo hoje. Por isso que eu acho que não vai ser um jogo fácil. O Central briga pela vaga na Série D no ano que vem. E também para ir para a semifinal do Pernambucano contra o Esporte. Em dois jogos. Um em Caruaru. Outro na Arena. Então o Central acho que não vai ser um jogo fácil. Mas vamos aguardar aí. Provável escalação. Eu peguei essa escalação aqui dos jogos Santa Cruz e Afogados. Porque eu acho que esse aqui é o time que vai jogar hoje. Tirando o João Pedro. Tirando o João Pedro aí. Eu acho que jogam William. Tote. Paulo César. E Rafael Pereira. Juan Tavares. Lucas Siqueira. Caiu Melo. Aí aí entra o Matheus Melo. Aí fica essa dúvida aí. Quem será que ele vai botar? Porque Matheus Melo foi mal no jogo contra o Central lá em Caruaru. Será que ele entra com o João Pedro? Ou será que ele entra com o Matheus Melo? Deixe sua opinião aqui embaixo. E o ataque titular. Já vem jogando desde o começo da temporada. Tiaguinho na ponta esquerda. João Diego na ponta direita. Pedro Bortoloso. Papel centroavante. Muita gente falando. E o Gilvan também está jogando bem. Fez um gol contra o Central. Fez outro gol contra o Afogados. E pode ser que entre nesse time aí. Mas não do titular. Não acredito que seja titular. Não acredito que o time é esse aí. Tirando o João Pedro. Que o João Pedro deve jogar no segundo tempo. Junto com o Gilvan também. Que deve jogar no segundo tempo. E espero que já com o resultado encaminhado. Um 2x0. Um 3x1. Um 3x0. Enfim. Mas eu acho que a escalação vai ser essa aí. Deixo a opinião de vocês aqui embaixo. Qual a escalação ideal para o Santa Cruz. Hoje contra o Central. Então é isso pessoal. Esse aqui é o nosso pré-jogo. Pré-jogo aqui para vocês. Todas as informações. Ano é superior liberado. A ação de marca de Santa Cruz para o pessoal entrar cedo. Deram ingressos. Confeccionaram balões infláveis. Enfim. Ingressos para superior. R$20. Então vamos embora pessoal. Para o Arruda hoje. Só a vitória interessa. O jogo mais importante do ano. Vamos jogar junto com o time. Vamos já apoiar. Incentivar. Deixa para avaliar no final. Se for necessário. Se a gente não se classificar. Tal. Que vai ser o último jogo do ano também. Então acho que vai estar um clima meio que... O pessoal agoniado. Porque sabe que se perder já era. Acabou o ano. Não classifica para sair do ano que vem. É ficar sem calendário ano que vem também. Então é um desastre. Gigantesco isso acontecer. Espero que a vitória venha. A gente consiga se classificar. Consiga nosso objetivo. E na próxima semana classe contra o esporte. Na outra semana outro classe contra o esporte. E aí vai pegar fogo a cidade. Então é isso. Quem gostou do vídeo já sabe. Vem para a Beto Nacional. Faz teu cadastro. Bota o dinheiro que tu puder aí. E vem embora participar. Tamo junto. Obrigado. É nóis. Valeu.